A lenda contava que a jovem noiva descobriu, uma semana antes do casamento, que o rapaz a havia traído com outra moça da região. Consumida pela raiva e pelo ódio, ela planejou uma vingança macabra. Convidou o noivo para um piquenique à noite, nas margens do lago. Era uma sexta-feira, sob a luz prateada da lua cheia. Ela preparou um bolo e pastéis recheados com veneno para ratos, e um delicioso suco de jabuticaba, também envenenado. O rapaz, inocente e sem desconfiar de nada, pegou-a em casa e partiram para o lago. Logo que chegaram, ele se esbaldou de comer. Atacou o bolo e com gula devorou um pastel. O apetitoso suco ele nem teve tempo de provar. Se contorceu, estrebuchando o todo no chão. Ele sangrava pelo nariz e pela boca, morreu rápido. Ele sentia dores cortantes e terríveis, faleceu ali na margem do lago. A moça, então, foi até sua casa, gargalhando alto pelo caminho. Ela ria com sarcasmo. Várias pessoas viram ela. Ela, então, vestiu o vestido de noiva e voltou até o lago. As pessoas olhavam ela indo em direção à escuridão da região do lago. Mas ninguém teve coragem de segui-la. E foi lá que a jovem noiva também morreu. Ela foi entrando na água do lago, comendo o bolo. O bolo envenenado e bebendo suco. Morreu. Eu, a princípio, não levava muito a sério essas histórias. Até que, em uma sexta-feira à noite, passando perto do local, eu resolvi ir até lá. Um cenário assustador. Um grande lago com águas escuras. Um silêncio terrível. Fui até a margem. Olhei fixamente para as águas e senti uma vertigem estranha. Creio que ouvi também uma espécie de sussurro. Decidi ir embora. Dei as costas para o lago. Ia andando em direção da minha moto. Então ouvi a voz, Olá, querido. Você veio até aqui para me ver? Arrepiado de medo, eu me virei. E eu vi ela. Eu vi a silhueta da moça dentro do lago. Tremendo, com os meus olhos arregalados, vi que realmente era verdade. Ela estava bem ali, no meio do lago. Com metade do corpo pálido dentro da água, ainda vestida de noifa. Dei meia volta rápido. Subindo na minha moto, saindo dali depressa e em total desespero. Eu jamais retornei até aquele lago assombrado. Mas o que eu não sabia, era que ela tinha me marcado. Ela tinha me escolhido, queria me levar com ela, e não me deixaria em paz. Na noite seguinte, eu tive um pesadelo horrível. Eu sonhei que estava de volta ao lago. Que ela me chamava com uma voz doce e sedutora, me puxava para dentro da água, me beijava com uma boca fria e amarga, me abraçava com os braços fortes e ossudos. Que ela me afogava com um riso cruel e maléfico. Eu acordei suando e gritando. Olhei para o lado e vi que ela estava lá. Ela estava na minha cama. No meu quarto. Ela me olhou com os olhos vermelhos e vazios. E disse, você é meu, querido, vou te amar até a morte. E então, ela cravou os dentes na minha jugular. E eu senti uma dor insuportável. E eu vi o sangue jorrar, eu ouvi o seu riso. E eu perdi a consciência. E eu morri. Ela me levou para o lago, ela me matou, ela me amou. E eu vi o sangue jorrar, eu vi o sangue jorrar.